A secretária-geral da UNTCCS e presidente da Câmara de Comércio de Barlavento querem ver reformulado o Conselho Diretivo do INPS. Joaquim Almeida e Jorge Maurício são da opinião que é chegado o momento de existir o maior equilíbrio na composição do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Previdência Social, com mais presença do patronato e dos trabalhadores. A União faz a força e em tempos de crise faz mais sentido. Depois da reeleição para mais um mandato à frente da UNTCCS, Joaquim Almeida procura afinar as agulhas com instituições parceiras e reforçar o clima de confiança com ações conjuntas para a manutenção dos postos de trabalho em tempos difíceis. O Plano do Governo para a Retoma do Setor Privado foi um dos temas de conversa com Jorge Maurício, presidente da Câmara de Comércio de Barlavento. O apoio incondicional que a UNTCCS deu ao Governo quando apresentou o plano de retoma econômico para o setor privado, porque nós entendemos que uma empresa robusta, temos um trabalhador satisfeito, com um bom salário. Não há empresas sem trabalhadores e não há trabalhadores sem empresa. Portanto, nós temos que trabalhar em conjunto. Nós disponibilizamos também toda a nossa abertura da Câmara de Comércio de Barlavento. Também recebemos a abertura da UNTCCS para construirmos soluções. O INPS também foi tema de conversa. Os dois dirigentes, que sempre se mostraram preocupados com a sustentabilidade da Previdência Social, por isso querem ver reformulada a composição do Conselho Diretivo do INPS, uma vez que os verdadeiros donos do Instituto, como dizem, são os empregadores e os trabalhadores. Estamos preocupados com a sustentabilidade, mas também queremos estar, nós os parceiros, estar na administração do INPS. Faz todo o sentido que o modelo de governança da Previdência Social seja feita numa ótica de todos os parceiros que realmente contribuem. Portanto, não tem que ser de facto. Nós temos que dar saltos qualitativos no domínio e no modelo de governança das instituições, que neste caso são vocacionadas para garantir assistência médica, assistência medicamentosa. Mas quem são os sócios da verdade? Na verdade, quem são os sócios do INPS? Para Jorge Maurício, o equilíbrio é necessário e até existe concordância, mas reconhece também que tem existido alguma resistência para materializar um modelo de governança diferente e a constituição da administração mais equitativa no INPS. A bem dos trabalhadores e de Cabo Verde no geral.